As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Perder carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita Do que é que faz a vida ser bonita Na resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Onde é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição Por que não ver como lição Não é estratégia Não é estratégia Não é estratégico Pra ser feliz Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita O que é que faz a vida ser bonita A resposta O que é que faz a vida ser bonita O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Do pé que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Brotar do coração